Ai, não me venha vender que é simples sair aqui do 8 para o 80 e buscar esse caminho aqui. Não acho tão simples assim. Olá você! Pode chegar! Que bom que chegou o dia de eu estar aqui gravando, divertindo com os meninos aqui antes, que é muito bom, né? Olha, ninguém acredita numa fórmula mágica, mas tá todo mundo buscando uma receita. E hoje eu quero muito compartilhar com você essa coisa, uma vivencia minha, né? Como que você, ao longo do dia, você sai de on e off, de 8 e 80 e você tá ouvindo que você tem que ir pro caminho do meio. Eu sou a Ethel Peternelli, eu sou coach criacional e quero muito, o tempo inteiro, poder dar a você recursos para que você possa criar a sua própria vida da maneira possível que é de se viver. Então hoje eu quero dizer pra você que preste atenção, nós saímos ao longo do dia e nós vivemos on e off, on e off o tempo inteiro. Um dia desses, eu tava dando um treinamento, eu sou coach de uma empresa aqui na cidade de Viçosa, onde eu moro, eu tava dando um treinamento e ao final do treinamento, uma colaboradora me disse assim, até eu posso te fazer uma pergunta? Falei, claro, a galera toda deu risada, né? Agora virou coach. Ela falou assim, você é bem resolvida? Eu disse, em que sentido? Ela é, você é bem resolvida? Eu falei, mas como? Em autoestima? Ela é autoestima. Eu falei assim, não, 100% eu não sou bem resolvida. Inclusive eu não sou bem resolvida, assim, 100% em nada na minha vida. E aí eu compreendo a partir dessa pergunta dela, e aí depois ela me esclareceu, como que nós chegamos no caminho do meio, como nós chegamos no equilíbrio. Eu até completei dizendo o seguinte, após eu ter vivido um processo de coaching, ser coach, eu acredito que estão acontecendo algumas coisinhas. É a consciência. Então ir pra esse caminho do meio tem sido a consciência. Então tem três coisinhas pra te dizer desse caminho que nós podemos levar para a consciência de ter um equilíbrio, caminho do meio. Primeiro, eu e você somos o que pensamos. Tudo surge e começa de um pensamento. Esse é o primeiro. Dois. Desse pensamento gera-se uma emoção. Que emoção é essa? Três. Dessa emoção nós agimos. Então se eu vou, saio de casa, toda hora, hoje vou bombar, alguém corta o meu carro, eu vou pra off e eu fico puta e eu xingo, como que eu vou pro caminho do meio? Porque se não eu vou chegar no trabalho, eu vou brigar com os meninos aqui. Então vem de que pensamento? Que emoção? E que atitude? O que que ele me gera? Tá fazendo sentido pra você? Você e eu, todos nós somos experiências da nossa vida. Quem nos criou é genética, é ambiente, influenciando o pensamento que gera emoção e nos faz ser atitude. É dessa consciência, dessa tríade, você vai conseguir ir pro caminho do meio. Fez sentido? Eu espero que sim. Se fez mesmo, quer comentar, quer deixar o like, quer compartilhar, fique à vontade. Porque aqui eu quero que você tenha coragem de ser com você. Até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.